Beleza, morri, 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 morri. Fala aí galera, aqui quem fala é o Zeny, fazendo mais um vídeo em play comentário. O vídeo de hoje é de crosshack, crosshack aqui, jogando crosshack, tô jogando crosshack. Por que crosshack, né? Porque hack, né? Não precisa explicar hack e hack. Tá, tchau. Tô zoando. E aí galera, hoje eu tô gravando crossfire, mesmo cheio de hack assim, a gente dá uma quicada e arranja um jeito de jogar. Tô jogando aqui na conta, morra, morra, na conta da ostentação com a AK em chamas. Por que conta da ostentação? Esse cara aqui é muito ostentação, cara. Um salve aí pro Todd, o rei da ostentação. Ele tá aqui, tô na bag aqui dele da Anaconda Black, AK em chamas e... Morra. E soco mortal, né? O cara é... O cara é ostentação, mano. Nem tem que falar. O cara é o MC... O MC Gimedo Crossfire, tá ligado? Tô jogando... Ah, trocou pra granada, mano. Tô jogando com a AK em chamas aqui na série Chora Noob. Chora Noob. Por que? Por que Chora Noob? Por que todo mundo chora pra minhas armas pelona quando o Noob sou eu, tá ligado? Mas... É bem engraçado. Mas tá mudando a arma sozinha aqui, tio. E aí, Razer, me manda um teclado novo... Um mouse novo aqui, fia. Tá difícil. Tá difícil tocando um bagulho sozinho aqui, mané. Meu mouse tá incorporado com o demônio de La Xuxa. Aí, ó. Tá vendo? Fazer o quê? A Xuxa veio aqui... Veio aqui e incorporou meu mouse, mano. Morra, morra, morra. Meu Deus! Como eu tô clicando mal. Danado. Zenith, tu é mó delícia. Manda salve aí. E, 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 e... Freitas. Eu disse que pra mandar salve tinha que matar na faca. Mas dane-se. Salve pro Freitas aí. O cara disse que eu sou delícia. E... E é verdade, né, mano? Não tem nem o que falar. Eu sei que, tipo... Não, não dá, mano. Eu sou irresistível. Tô 14 barra dessas aqui, mano. E... O bagulho tá ficando louco. Porque eu quero esse ace. Ace. Eu quero esse ace, mano. Eu quero o ace, tá ligado? Eu não me contento aqui com uma contra ostentação e um fragzinho positivo, mané. Eu quero o ace. Eu nem sei. Eu nem sei porque eu tô falando que nem um retardado. Mas eu estou. Que que? Que que? Que que porque eu sou retardado? Não. Né? Beleza. Meu de... Meu deus. Tá complicado, mano. Tá complicado. Morra. Uhum. É isso aí, crossbug. O cara nasce atrás de mim, como sempre. Do meu lado tem que nascer um do... Valeu. Como sempre tem que nascer um cara do seu lado, mano. Senão não é crossfire. E tem que ter um hack na sala, né. Mas eu não vou nem comentar isso. Porque todo mundo... Já. Vagabundo. Já sabe. Que isso? Vai me matar de katana? Não vai. Não vai me matar de katana, não. Doido. Tô ficando louco. Bom, galera. Já esqueci, mano. Nossa. Eu tô... Todo vídeo eu esqueço alguma coisa que eu tô prestes a falar. Tá ligado? Ah. O outro cara que mandou pedir um salve pra mim. Mas não me matou na faca. E eu falei dane-se. Então o cara... Eu vou ter que mandar um salve pra ele. É o... Quer ver? Deixa eu ver aqui quem é. É o... Sei lá. Dane-se. Deve ser o damage blue. Ou... Sei lá, mano. Salve pra geral aí. Porque sabe como é, né. O Zenith esquece das coisas... A cada segundo. É... Deixa aquele like-oza. Like-oza aí. Se você curtiu esse gameplay. Se inscreve aí. Se você não me conhece ainda. Ou não conhece meu canal. Ou conhece e não é inscrito. Se você não tem conta no Google. É só criar ali em cima. Ali, ó. No lado direito. Aí em cima, ó. Da onde você tá vendo. E bora pros... Que malandro. Essa arma aqui é muito potente. Ela é no recoil. No reload. No gay. E já era, mano. GG essa arma aqui. Ela é muito bonita. Eu sempre gostei dela. Eu nunca gravei com ela. Não sei porquê. Porque eu sou retardado. Mas ela é muito boa, mano. Eu compraria ela no lugar do M4 VIP. Mas eu fui burro. Eu fui... Como? Que? Quem que eu matei ali? Bota o replay aí. Que essa nem eu entendi, cara. Sério. Ó, 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 ó. Dá muita raiva. Não coloquem spray na parede. Pelo amor de Deus. Eu sempre dou tiro no spray, cara. Não tem como. O spray parece que, tipo, toda sala que eu entro tem uns... Meu Deus. Pinei. 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 Um salve pro Mr. Thug aí, né? Como eu disse, tinha que matar na faca. Mas eu disse dane-se também. Então... Dane-se e salve ao mesmo tempo. Sei lá, velho. É... Venha. Venha. Venha, vagabundo. Não. 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 Faca, não. Salve aí. Salve pra geral. Eu não tô nem... Vagabonda. Vem cá. Jogar de vaginas aí, ô. Para de jogar... De vaginas. Nossa, eu tô de vaginas, velho. Eu não acredito que eu tô falando. Opa. Morri. Eu tô xingando os caras que estão jogando de vaginas e eu tô de vaginas. Bonito isso, hein, Zenit? Bonito. Bom, como eu sou ruim, o Ace não vai ser meu, né? Como sempre. Mas... Eu fiquei positivo. Eu fiquei bonitinho. Eu tô de vaginas. Vaginas é... Olha lá, ó. Vaginas. Vaginas é coisa de covarde, mano. Sério. Ela é muito fina. Não liga pra esse bagulho de hitbox. Que... Olha o meu celular tocando aí. Para de me chamar, amor. No meio do gameplay, não. Pra quem não conhece o Jamal. Tá ligado? Eu trouxe ele lá da Nigéria. Aí ele se apaixonou por mim. Bagulho é peru. O gameplay tá ficando por aqui, né? Porque não dá mais tempo de falar mais nada. Então, eu vou ficando por aqui. Fragzinho positivo. Marote aqui. Eu esqueci de levar um maluco no soco mortal. Mas dane-se também. É isso aí. Um abraço e... Clica no vídeo. Valeu. Falou, 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 falou.